Música Música Quase Música 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 Isso foi pena, hein? Música 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 Salve, rapaziada, começou mais pra vocês, certo? Raia de 2, vida real. Vamos fazer esse teste aí. Se vocês curtir, já comenta Raia de 2, a hashtag Raia de 2 Pra mim tá sabendo se vocês vão curtir, pra mim tá continuando. Esse vai ser um vídeo teste, tá ligado, rapaziada? Mas esse é o começo do vida real Se eu ver que vai dar bom, eu continuo trazendo aí pra vocês Se você está curtindo, certo? Então já deixa muito like Comenta a hashtag aí Raide2, beleza rapaziada? Pra mim tá sabendo se você está curtindo Eu vou tentar trazer aí pelo menos as duas vezes na semana Se você estiver curtindo E mano, só vamos Vamos tentar fazer um negócio diferente no canal Eu sei que a Raide2 não é mundo aberto Então me desculpe se não tiver muitas coisas pra fazer Mas é de moto, então vocês curtem moto Então eu vou tentar fazer uns negócios da hora aí Demorou rapaziada? É, hoje mano, tô aqui com a F800 Deixando o motor lá aquela esquentada Que hoje não vai pro trampo, parça De F8 Só vamos então Isso aí cabe danado aqui Só vamos, filho Depois vou ver se não vai dar um rolezinho Ó danado, 160 já Só vamos pro trampo, rapaziada Tá ligado Já tá meio atrasado Essas curvas aqui, mano É osso, tio Aquela reduzida Ó o grauzão Ó, não saiu lá na frente não E manda Quer dar pra mandar um grau? Vamos lá Não subiu, hein, mano Não vem muito giro Ó o grauzão de F Pega Quarta no grau, hein Tá ligado, filho Já deixa o like, rapaziada Comenta, certo? Os motovlogs vão vir pesados aí No ride Só vamos, ó Ó a curvona Um bagulho de pedágio Eu acho, mano Que tá construindo ali Tá fazendo essas fitas aí Se você trouxe os vertes da F É que eu vou tirar algum dia, rapaziada Vocês vão ver Vou gravar pra vocês tirando Só vamos trampar, certo? Ó, 212 Ó a curvinha Ó o cortadão de... Na frente tem um ponto Você vai ver o cortão, ó Ó Ah, não caiu o neutro Ó o brauzão Antes de chegar no trampo Pega Um passo chegando no trampo, rapaziada Tá ligado Ó o cortão Tá ligado Depois saindo do trampo Vou ver se eu vou pra uma alta avenidinha aí Uma alta pestinha Pra onde ele tá descendo Pra onde ele tá testando Essa F Vou mandar uns graus Tá ligado Ó a curvona E é nóis Parar ali no serviço Ali agora, mano Pra nós tá Trampando E de tarde Esse pau volta Que é nóis Uma curva Nós estamos quase chegando aqui, certo, rapaziada? Essa curva vinha é chata, hein, mano Agorazinho Tá ligado Tá ligado Vamos encostar aqui então, mano Aqui nesse escritório aqui, ó Meio como uma casa, tá ligado? No escritório Tá entrando aqui Então, rapaziada Vou parar a moto aqui, certo? Vou tá indo lá E assim que eu sair do trampo Eu volto com vocês É bagulho de consórcio aqui, mano É pra abrir consórcio Então, assim que eu tô saindo do trampo Eu volto com vocês aí, certo? Pra não estar descendo a avenidona aí KF Rapaziada, mano Acabei de sair do trampo Vim pra cá, certo? Pra nós estar dando um rolezinho aqui Meio afastado da cidade Vamos tá descendo aqui com a F Nossa, essa curva é treta, mano Olha o túnel Olha o grauzão Olha o grauzão Tirei o Z-Transver da F, pai Se liga Olha o que dá pra mandar um grauzão Vamos tentar Essa moto tá difícil de subir, mano Tá ligado Vim pra cá pra nós dar um rolezinho Só vamos Vamos acelerar a F800, parça Essa retorna é monstra Isso aí é louco Olha a curva Pega Opa, opa Olha, eu quase tô entrando lá pro meio Uma reduzida Será que tá de ladão? Já tava em alto giro já Qualquer dia eu vou pegar uma moto De um amigo meu, rapaziada Pra não é vir pra cá, certo? Uma ZX-10 E tem uma S1000 também, mano Rapaziada, mano Fui dar uma Destravada na pinça Certo? Ó o de ladão Nossa, já saiu o combo Tá ligado Acho que agora dá pra mandar uns Uns chaves, hein Vamos ver se é só o de lado Pega Só não ergueu Vamos ver Caralho Ok, acho que dá pra mandar na retorna Decida, hein Quase Ó Esse foi pelo, hein Tá ligado Se ela subisse de terceira, mano É pesado, rapaziada Ela não aguenta subir, não, mano Essa curva aqui tá osso, hein De ladão Ó o bagulho jogando traseira Bateu o segundo e foi Tá ligado Já já não vai ficar bom, rapaziada Vou tentar bater uma De ladão pra segunda Pega E sai Na retona Opa Quase nós perde o controle, hein Mano Ó Tá ligado Só treina no grau KF, rapaziada Ó de lado Pega Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o seu like Se inscreve no canal se não for inscrito E ative o sinodificação, certo Se gostou, mano Se tá gostando Desse Desse jogo, né, mano Comentei Raid 2 Pra mim tá sabendo Demorou, rapaziada Pra mim continuar ou não Que eu quero trazer algum negócio Diferente pro canal, certo Pra não ficar só nesse GTA 5 Tudo Toda vez, mano Pra vocês não acabar enjoando, certo Então No Raid 2 Vamos tentar fazer uns negócios aí Diferente aí Certo E é nóis, rapaziada Então comenta muito aí Pra mim tá sabendo Ó de lado E é nóis, rapaziada Valeu Fica com Deus todo mundo Tem várias motos aqui também, né, mano E dá pra fazer uns negócios da hora Então Fica com Deus todo mundo aí Ó RL E é nóis Um forte abraço E fui, rapaziada Vem tua mãe Pro não te ouvido A senhora Vem tua mãe Adoro tudo Sou feliz Que eu tô de fora Vem tua mãe Por eu ter abandonado A escola Sei que a senhora Só chora Quando me merece Mudar de uma lata Sei que não é isso Que tu queria Gualeira Pra rolar Eu não tô mais Eu não tô mais Eu não tô mais